o salve salve galerinha bom dia nós estamos aqui pela cidade de milagres na Bahia terceiro dia hoje de viagem com destino a São Mateus do Maranhão via BR-116 até Fortaleza no Ceará e posteriormente a gente segue sentido Maranhão levar vocês aí com a gente atravessar o perímetro urbano da cidade de milagres na Bahia uma cidade muito top muito bonita pessoal vamos lá vamos com a gente aí nos acompanha aí pessoal amanhecendo o dia aqui são 5 horas e 30 minutos amanhece cedo aqui para a região do Nordeste eu saí ali da cidade do local que eu pernoitei ali no posto Paraná em Jaguaclara eram 15 para as 5 da manhã justamente para pegar o amanhecer na estrada e é muito bonito pessoal sempre que eu tô por essas regiões aqui eu gosto de pegar o amanhecer aqui na cidade de milagres na Bahia show de bola pessoal uma cidade bem bem estruturada bem sem conta de tudo aqui no nessa marginalzinha aqui ó beiranda BR que é pousada loja de peças ainda tá tudo fechado né porque é muito cedo mas você encontra de tudo aí pessoal e você imaginar você acha aí a pousada são vários pousadas e a cidade de milagres na Bahia ali na frente eu vou parar ali fazer uma foto na na igrejinha de pedra ali né a igrejinha de pedra não perdão pessoal a igreja sobre a pedra né construída em cima da pedra o amanhecer muito bonito aqui pessoal na cidade de milagres a BR-116 pessoal já chegando aí com a venda dos seus artesanatos vou fazer uma foto aqui nessa igrejinha aqui pessoal e aí a gente já segue aí o amanhecer fresquinho pessoal tá gostoso é bem gostoso e aí eu Amém. 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 Vamos no sentido da cidade de Itatim, na Bahia, onde eu quero tomar um café lá, costumo sempre parar por lá, tomar um cafezinho da manhã. Vamos lá, pessoal. Vamos tacar a marcha aí no sentido da cidade de Itatim, na Bahia. Deixando aí a cidade de Milagres. Vamos seguir aí pela 116, né? Aí, pessoal, eu amo Milagres. É isso aí, galerinha. Vocês acompanharam com a gente aí a nossa passagem pelo perímetro urbano da cidade de Milagres, na Bahia. Vamos seguir aí, pessoal. No sentido de Itatim. Essa região aqui é muito bonita, pessoal. É uma região linda. Com as pedras aqui, é a coisa mais linda do mundo. O posto da PRF, né? Na saída aqui de Milagres. O posto da PRF, né? Na saída aqui de Milagres. O posto da PRF, né? 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 E começam a aparecer os cactos né pessoal, típico aqui da região do sertão nordestino né, começa a aparecer já, ali depois de Feira de Santana ali que realmente é seco ali né, divisa da Bahia com Pernambuco, ali é vida sofrida pessoal Isso aí galerinha, vocês acompanharam com a gente aí ó, nossa passagem pelo perímetro urbano da cidade de Milagres na Bahia. A gente vai finalizar o vídeo por aqui pessoal, desejo a todos aí um excelente e abençoado dia, nos acompanhem aí na nossa saga pessoal deixem seu link, não curtem, compartilhem nosso link aí nos seus canais, se inscrevam, deixem seu joinha, é de graça, não custa nada e fortalece o canal pessoal. Muito obrigado a todos pessoal, e até o próximo aí, se Deus quiser. Gratidão pessoal, gratidão.